Pra matar a saudade, a felicidade Do distante que juntos passamos E do neto a juramos E vivi nos momentos Estou aqui em paixão Com as palavras loucas Vidas, pistas do coração Meu amor Há o teu poder se te abraçar agora Se eu preparar o tempo nessa hora Eu não posso ver você de baixo Com meu amor Meu amor Eu não posso ver você de baixo